O ator Fábio Assunção se envolveu num acidente de trânsito. Ele bateu em dois carros e foi levado para a delegacia. Fábio Assunção ficou quase oito horas detido na delegacia. O acidente foi no fim da madrugada nesta rua dos Jardins, bairro nobre de São Paulo. As imagens gravadas pouco depois da batida mostram o ator e os motoristas dos carros envolvidos no acidente no que parece ser uma discussão. Nestas imagens é possível ver que os danos provocados na batida foram pequenos e não houve vítimas. Um dos motoristas envolvidos no acidente ligou para a polícia militar. Quando os PM chegaram aqui no local, teriam constatado sinais de embriaguez no ator. Fábio Assunção se negou a fazer o teste do bafômetro e recebeu voz de prisão. É o odor etílico, a fala pastosa, muito exaltado. Na delegacia teve um tumulto na hora que Fábio foi levado ao IML para fazer um teste clínico. Você perdeu o controle? Depois, ele conversou rapidamente com os jornalistas e negou que estivesse alcoolizado. Foi um acidente de trânsito. Não teve vítima, não teve nada. Estou aqui. Fábio, você consumiu bebida autólica, Fábio? Não. Foi fixado uma fiança de 30 mil reais para ele ser liberado. Mas, segundo o advogado, o ator teria se negado a pagar por achar a prisão arbitrária. Ele entende essa prisão absolutamente ilegal e ele não quer pagar essa fiança por uma questão de princípio. Pouco depois, o ator mudou de ideia e disse que pagaria a fiança para se livrar da exposição. Mas o prazo para o pagamento expirou e ele foi levado ao Fórum Criminal da Barra Funda, onde passou por audiência de custódia. No fim da tarde, a justiça concedeu liberdade provisória para Fábio e determinou o pagamento de uma multa de 50 salários mínimos.